O programa Zine Cultural de hoje, uma entrevista muito louca. É o Ventania que tá lá em cima esperando pela gente. Vamos lá? Pra quem não conhece, Ventania é figurinha carimbada na cidade de São Tomé das Letras e acabou ganhando o Brasil com suas canções que ele mesmo jura são só para loucos. Mas pra conhecer melhor esse sujeito curioso, melhor perguntar direto pra ele, né não? Quem que é o Ventania? É mesmo, eu também não sei, cara. Eu tô procurando. Não, mas estamos aí, né? Estamos aí afim de fazer um som pra malucar daquele juiz de fora. E esse nome, Ventania, eu imagino que todo mundo já deve te perguntar isso. De onde que vem? Tem alguma coisa a ver com alguém que fica ventando, alguma coisa assim? Não, mas esse nome realmente veio do céu pra mim, né? Foi mandado do céu e eu aceitei, foi muito legal. Eu fiquei sabendo que a sua mãe era pianista, foi assim que você entrou na música? Eu comecei tocando piano em casa, né? Eu comecei tocando piano em casa, isso foi bem verdade. E não toco piano porque eu não me desenvolvi com o piano, né? Eu sempre fui na estrada e era difícil carregar o piano na estrada, né? Mas eu carregava uma flautinha, uma viola e tal. Sou da igreja, minha mãe é pianista na igreja, né? Minha mãe é pianista, ela é maestrina autodidata, maestrina estudada. E a música já vem, né? De berço lá em casa, né? Só para louco. Cristo é só para louco. Só para louco. Cristo é só para louco. Que entendem? Olhando cogumelos na varanda de cristão. Eu sempre fui músico de rua, eu fui músico de rua, tocava na rua, passando chapéu. E ó, o chapéu era grande, cheia de moedas, não é o chapéu? Eu ganhei um chapéu desse no último show seu. É? Pela necessidade também de arrumar umas moedas, né, porque a minha vida, eu vivia pela rua, né, vivia vendendo artesanato. É muito diferente, né, tocar na rua e tocar num palco, mas eu acho que a rua, você tem muito mais a aprender músico de rua. Você imaginava que você ia sair ganhando o mundo assim, desse jeito? Não, não imaginava não, não imaginava não, foi muito legal você não imaginar, é uma coisa que vinha acontecendo, o seu trabalho vinha acontecendo, coisas legais, né. Participei uma vez só de um festival em Três Pontas, em Minas Gerais, até ganhamos em segundo lugar. E outras vezes também de festivais que não participava, mas era convidado, depois por estar expondo o artesanato na porta dos festivais, o tanto de hip, fica expondo, né. O último festival que aconteceu isso foi no Carna Rock, lá em Salvador. Eu fui apenas pra curtir e expor meus artesanatos. E acabou que a própria malucada me pegava e disse, não, vamos tocar pra nós aqui, vem cá, e acabava, ia ser legal, tocava pra eles. Você é paulista, acabou adotando São Tomé como sua cidade de coração, né. Aqui em Juiz de Fora, aqui perto de Juiz de Fora, tem bitpocca, você conhece? Pá caramba! Na verdade, eu sou maluco de estrada, eu fui registrado na cidade de Paricuera Sul. E tô toda a vida assim como sonativo de Paricuera Sul, mas na verdade mesmo, pela história da minha mãe, eu nasci na Ilha Comprida. Naquela época era diferente, né, eu nasci lá e fui registrado. Em Paricuera Sul, eu nasci por, acho que porque tinha que ser, porque nasci lá, né, nasci num rancho de pesca, na verdade. E lá não tem nada, né, filho de índio, não é que nasceu lá, mas difícil de explicar. Mas é... O que que mudou no Ventania que antes tocava só na rua, com a malucada? A malucada continua, mas agora você tá no palco, o que que mudou no Ventania, aquele Ventania pra esse de hoje? A malucada continua sendo a minha família, e família é família, é sempre a vez ser família. Eu nasci micróbio, vim do movimento hippie, sempre vou ser o que sou. Eu acho que não mudou nada, o que que mudou, sei lá. Talvez eu andava de carona agora, eu vou de disco voador. Ah, cheio de bola. A gente fica agora com o vídeo Cogumelos Azuis, do Ventania. Caminhada pelas estradas, caminhando a pé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Minha vida é estrada, eu não ligo pra nada, só quero é cantar. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do que vim perto, vem da terra, fio lá. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Vídeo do carona, fio lá na costa, eu vi em São Tomé. Amém.